Olá, meu nome é Carlos Eduardo Chanoski, eu sou cirurgião buco-maxilofacial. Eu sou um dos idealizadores da clínica. Inicialmente a CDS surgiu junto com a doutora Elayna Nansi, que é uma oftalmontista que eu já trabalhava há algum tempo, a gente já tinha alguns pacientes em conjunto com o defomadio adeno-facial. E onde nós, através de uma conversa, resolvemos montar uma rede de cuidado diferenciado para o paciente com todas as necessidades de problemas congênitos adquiridos da face. Justamente pela especificidade e pelo cuidado diferenciado que o tipo de paciente proporciona, nós montamos uma ideia de atendimento voltado para as necessidades do paciente. Então, algo que a gente sempre foca e tem investido cada vez mais em cuidado é justamente aprimorar o processo de acolhimento desse doente, escutando as queixas dele de forma detalhada, com horários espaçados em consulta, com serviços de confierge, onde o paciente tem que entender muitas vezes a diferença de que não é um serviço de secretariado, onde ele às vezes liga no horário comercial, é atendido naquele horário, de acordo com espaços que tem na agenda. Não, ele tem um serviço de realmente de concierge, atualmente nós temos três, mais voltada para a parte de atendimento cirúrgico, mais voltada para a parte burocrática, relacionada à autorização de cirurgias, e outra mais ao serviço de agendamento desses pacientes, onde, de acordo com a necessidade de cada um, esse paciente é alocado em cada slot, ou seja, ele não é de acordo com o plano que pode, como nós falamos anteriormente, é voltado especificamente para a necessidade do paciente. Atualmente nós atuamos em praticamente todos os hospitais da capital da cidade de São Paulo, às vezes alguns pacientes buscam realmente atendimento em outras cidades, e a gente acredita que justamente o cuidado no olho a olho, o cuidado próximo, o paciente que ele tem que pegar o telefone, ele tem que ter acesso a você, tem que ter acesso a um cuidado rápido, a gente não consegue expandir isso, por isso que nós optamos em realmente focar no coração de São Paulo, atualmente nós estamos no Itaimibu, não é uma localização por acaso, acho que é o que a gente justamente acredita que seja algo central de fácil acesso para toda a população da cidade. Atualmente nós estamos com não somente o serviço de paciente com deformidade de antifacial, por mais que fosse a ideia inicial, hoje nós já temos uma clínica de muitas especialidades, com serviço de odontopediatria, com serviço de prótese, estética dental, com serviço de endodontia, nós temos realmente uma ideia de cuidado mais humanizado para poder atender de forma integral esse paciente dentro da clínica. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal?